Muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa do Dr. Rodrigo Rodrigues, que está coordenando esse painel. Agradecer, em nome da diretoria colegiada da Anvisa, o convite dirigido à agência para participar desse evento e cumprimentar diretamente o Dr. Luiz Alberto, o Dr. Jadir Proença, pelo trabalho que, de fato, vem gerando muitas iniciativas de melhoria da qualidade regulatória em vários órgãos do governo. Esse trabalho centralizado, ele dá um grau de uniformidade e um grau de efetividade para a melhoria da qualidade regulatória muito maior do que se fossem iniciativas separadas dentro de cada unidade do governo. Eu vou, a apresentação está dividida em três partes, eu também não vou necessariamente passar por todos os slides, mas eu vou começar dando uma breve explanação sobre o perfil institucional da Anvisa, quer dizer, quais as áreas de atuação dela, para que a gente possa compreender exatamente que tipos de consequências a atuação regulatória dela causa. Falar como que é tratado o estudo de impacto regulatório, a avaliação de impacto regulatório no âmbito da agência. E, por final, vou falar sobre duas experiências que estão, uma já foi desenvolvida, a outra está sendo desenvolvida, são dois projetos pilotos em termos de avaliação de impacto regulatório, mas de uma avaliação de impacto regulatório que já não é mais avaliação de impacto regulatório, que a gente chama lá de nível 1, que essa já é feita praticamente para todos os atos normativos da Anvisa. É uma avaliação de impacto regulatório mais completa, que já foi feita em nível 2, por uma norma específica que eu vou dizer para vocês, e uma avaliação de impacto regulatório de nível 3, que está sendo desenvolvida em um projeto em que a Anvisa participa dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu queria que se adiantasse um pouquinho e fosse para o slide número 6, por gentileza. Pode passar. É uma tabelinha com... Ah, essa daí. Eu creio que nem todos vão conseguir, até que está ali atrás, está mais visível. Mas a barrinha vermelha são os números de normas produzidas pela Anvisa em cada ano. As barrinhas azuis são os números de consultas públicas produzidas em cada ano, e lá para o final tem algumas barrinhas pequenas verdes, que são instruções normativas. Mas, com isso, eu só quero demonstrar que a principal forma de atuação regulatória da Anvisa é a produção de RDCs, que são as resoluções da diretoria colegiada, que são normas vinculantes e que tratam, basicamente, de critérios de segurança e eficiência de produtos e serviços. Como a principal forma de atuação regulatória da Anvisa é através da edição de RDCs, a principal aplicação que nós temos para a avaliação de impacto regulatório é na produção desse tipo de normas. Isso já nos traz uma primeira reflexão e uma primeira abordagem para a avaliação de impacto regulatório dentro da Anvisa, que é a seletividade com que nós temos que tratar a aplicação desse instrumento. Quer dizer, se a gente fosse fazer a avaliação de impacto regulatório para todas as normas que a Anvisa produz, certamente a gente ia se converter de uma agência de vigilância sanitária numa agência de avaliação de impacto regulatório. Então, o primeiro desafio que nós temos lá é garantir que a avaliação seja feita para as normas que, de fato, justificam o gasto de energia que é realizado quando se faz uma avaliação de impacto regulatório. Ela tem que ser uma avaliação de impacto seletiva. Pode retornar, por gentileza. O programa de boas práticas regulatórias da Anvisa, que se iniciou em 2008 e dentro dos quais existe um instrumento de avaliação de impacto regulatório, dentre outros instrumentos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele encontrou uma realidade dentro da casa que era basicamente caracterizada por uma ausência de sistematização nos padrões, nos processos de regulação, de regulamentação. Havia uma produção normativa relativamente desordenada, que também é consequência, que pode-se dizer, ela é consequência do fato da regulação nesse setor ser extremamente precária quando do surgimento da Anvisa. Então, ela precisou fazer frente a uma série de desafios que impuseram à agência uma produção normativa relativamente intensa durante um determinado período. Havia muita judicialização das normas produzidas pela Anvisa. Não havia uma previsibilidade de que tipo de norma ou de qual a área que a Anvisa, qual é o foco da regulação que a Anvisa ia desenvolver. E também havia uma deficiência muito grande em termos de articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela encabeça um sistema maior que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e tem o papel de coordenar esse sistema. E se esse sistema não adere às ações regulatórias da Anvisa, a efetividade dessas ações regulatórias, da atuação regulatória da Anvisa, ela fica extremamente prejudicada. Então, muito da atuação da Anvisa depende da atuação do sistema também. Em alguns casos, inclusive, a forma de atuação, a forma de regulação, ela não depende exclusivamente da Anvisa, ela tem que ser pactuada dentro do sistema, em função da autonomia que estados e municípios têm também para tratar da área de saúde. Retorno um pouquinho, por gentileza. As áreas de atuação, a Anvisa atua em praticamente todos os setores em que, de produtos e serviços que podem gerar algum impacto à saúde. Vocês imaginam a amplitude que tem esse tipo de atuação. E, dentro desse tipo de atuação, o foco da Anvisa, que é o foco sanitário, ele tem a ver com segurança e eficiência de produtos e serviços. Então, isso passa, tanto pela... desde a área de alimentos, por exemplo, até a área de medicamentos, passando por cosméticos, passando por saneantes domissanitários, que são basicamente produtos de limpeza que a gente tem dentro de casa. Passando por equipamentos médicos, por hemoderivados, por sangue, tecidos, células. Essa área de atuação muito grande, ela está refletida também no fato de que a Anvisa é responsável tanto pela aprovação de produtos que são colocados no mercado, quanto pela aprovação prévia de atividades que podem gerar riscos sanitários. Essas atividades, logicamente, são desde atividade de produção de produtos, como atividade de prestação de serviços, como é o caso dos serviços de saúde que são prestados pelo SUS, ou dos serviços de saúde particulares. Então, as normativas da Anvisa têm um impacto, podem ter um impacto relativamente significativo em amplos setores da atividade econômica e da atividade social do país. Pode passar para frente, por gentileza? Pode seguir. A avaliação de impacto regulatório dentro da Anvisa, ela segue mais ou menos, sob o ponto de vista de qual é a aportagem que a Anvisa faz para a avaliação de impacto regulatório, ela segue em muito o que outros colegas de mesa já comentaram a respeito de correção de assimetria de informações e qualificação do processo de decisão. essa redução de informações que, basicamente, dá a oportunidade de setores que são impactados por determinada regulação, de terem esse impacto mensurado e avaliado pelo agente regulatório, ele traz alguns benefícios diretos para a atuação de anvisa. O primeiro benefício que ele traz é propiciar uma avaliação de se aquela medida regulatória específica, de fato, vai atingir o objetivo que nós queremos que seja atingido. A segunda, o segundo ganho que a avaliação de impacto regulatório nos traz é verificar se aquela medida que está sendo tomada, ela está sendo suficiente ou se ela está sendo tomada na medida exata para o objetivo que ela pretende atingir. Ou seja, se nós estivermos ultrapassando, excedendo a intervenção regulatória, além do que é necessário para atingir um determinado objetivo, nós estamos errando no ponto ótimo dessa regulação. Da mesma forma que se nós estivermos fazendo aquém do que é necessário para atingir aquele objetivo. A avaliação de impacto regulatório nos dá um pouco dessa referência para calcular o ponto ótimo, o ponto exato da regulação. E a avaliação de impacto regulatório também, ela nos traz a oportunidade de verificar quais são as ações paralelas à normatização que nós precisamos adotar para verificar se aquela regulação, se aquela norma específica, ela vai gozar de efetividade ou não. Editar normas, muitas vezes, não garante que aquelas normas vão ser de fato, vão ter o grau de efetividade, o grau de cumprimento que inicialmente se imagina. E quando você realiza uma avaliação de impacto regulatório e consegue mensurar exatamente quais são esses impactos, o quanto desses impactos estão sendo causados, você consegue também verificar que agentes você precisa ter uma atuação mais próxima para garantir que aquela norma vai ser cumprida. No nosso caso, como eu mencionei anteriormente, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que são os órgãos de vigilância sanitária de estados e municípios, eles representam um papel fundamental para garantir a efetividade da legislação. Então, dependendo do tipo de impacto que é gerado dentro do sistema, nós conseguimos verificar se algumas ações paralelas, que vão desde ações de capacitação até de ações que promovam uma maior adesão do sistema à regulação produzida pela agência, são necessárias para garantir a efetividade da regulação. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Bom. Etapas na implementação. Nós temos três etapas na implementação da avaliação de impacto regulatório, que elas estão ligadas à amplitude em que esse impacto regulatório é desenvolvido. Uma primeira etapa, a exemplo do que já comentou a Agência Nacional de Saúde, é que todo o ato normativo é acompanhado por um formulário, é acompanhado por uma folha de rosto, vamos dizer assim, onde as principais características daquele ato normativo, desde o problema que se pretende resolver até os principais impactos que se imagina que aquele ato pode gerar, são apresentados para quem vai tomar a decisão de apresentar esse ato para a diretoria colegiada. Uma segunda etapa é uma etapa intermediária de avaliação de impacto regulatório, em que se faz uma avaliação um pouco mais aprofundada sobre alguns aspectos, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, uma avaliação um pouco mais aprofundada sobre dois aspectos, e é uma etapa que serve para demonstrar se havia a necessidade de passar para uma terceira etapa, que é uma avaliação de impacto regulatório plena, em que se levam em considerações todos os potenciais impactos que esse ato pode causar. Pode seguir. Esse é um, é difícil de enxergar também, mas é um modelo de formulário que é utilizado para todos os atos normativos que são produzidos pela Anvisa. Está dividido em cinco partes, ele tem uma identificação de dados relativos à proposta de ato normativo, desde que atos vão ser revogados com ele, até que atos podem ser alterados com ele. Uma qualificação melhor do problema que está se pretendendo resolver, para a gente ter uma avaliação prévia de se aquela proposta, de fato, está sintonizada, é condizente com o problema que se pretende resolver. Uma análise prévia da proposta de ato normativo, se houve consulta pública, uma apresentação dos resultados, um resumo dos resultados da consulta pública, e, por último, uma decisão do diretor da área a respeito da apresentação desse ato normativo para a diretoria colegiada. Pode seguir, por gentileza. Numa avaliação de impacto regulatório de nível 2, são avaliados esses impactos que os senhores verificam aí no slide. Impacto sobre a governança regulatória da Anvisa, o impacto internacional, porque muitas das nossas normas ou são normas uniformizadas dentro do mercado comum aqui do Mercosul, ou são normas uniformizadas em nível internacional. Então, é preciso verificar se a medida regulatória aqui está alinhada com essas políticas internacionais, supranacionais adotadas pela Anvisa. Então, o impacto internacional, o impacto econômico, o impacto social. Muitas das nossas atuações regulatórias também podem ter um impacto social relevante. Então, por exemplo, o governo desenvolve hoje em dia políticas de inclusão produtiva, principalmente dentro do programa, do projeto de combate à pobreza. Muitas dessas atividades produtivas envolvem, por exemplo, produção caseira de alimentos, produção caseira de cosméticos, ou produção em pequena escala de saneantes, etc. Dependendo da modulação que se faz com essa regulação da Anvisa, essas atividades são viabilizadas para um investidor de pequeno capital, ou para um empreendedor familiar, ou um empreendedor pequeno, ou elas deixam de ser viabilizadas. Então, a atuação regulatória da Anvisa, às vezes, tem muito impacto em outras políticas do governo, e impactos em políticas que têm um viés social muito intenso. E o impacto operacional, quer dizer, dentro de casa, o que nós vamos precisar criar em termos de estrutura, se nós podemos aproveitar a estrutura, ou que modificações nós vamos precisar operar para garantir que a regulamentação que está sendo colocada na praça venha a ser efetivada pela atuação da Anvisa. Pode seguir, por gentileza. Esse daqui é uma estrutura básica de um relatório de avaliação de impacto nível 2. Basicamente, contempla esses itens que eu acabei de mencionar para os senhores. Podemos seguir. Em 2010, foi feito um primeiro projeto piloto de avaliação de impacto nível 2, que foi com uma proposta de normatização de bancos de células e tecidos germinativos, que são, basicamente, entidades que tratam de reprodução assistida, então, fertilização in vitro, inseminação artificial. E as conclusões, naqueles itens que eu mencionei para os senhores, de avaliação de impacto, governança internacional e econômico-social, foram avaliados como baixo ou muito baixo. E o maior impacto que foi avaliado, que não foi de alta classificação ainda, mas foi um impacto moderado, foi um impacto operacional, principalmente orçamentário, dentro da Anvisa e para o sistema, em função dos custos que o novo modelo de fiscalização geraria. Pode seguir, por gentileza. São mais dados sobre essa avaliação de impacto, mas não tem necessidade de demonstrar agora. Pode seguir. Ainda pode seguir. Bom, esse é o segundo piloto que foi desenvolvido durante o ano de 2011, que diz respeito ao descarte de medicamentos, ou seja, a Anvisa está participando da discussão, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da logística reversa de medicamentos, ou seja, os medicamentos que forem adquiridos pelos consumidores, em algum momento vão ter que retornar dentro da cadeia para receberem uma destinação adequada. Então, foi feita internamente uma avaliação de impacto regulatório pela Anvisa, e pode seguir. Pode seguir. E agora, essa avaliação está sendo feita em nível 3, também pela Anvisa, mas juntamente com o ator externo, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, que tem, de quem nós contratamos, um estudo sobre a viabilidade técnica e operacional dessa logística reversa. Pode seguir, por gentileza. Pode seguir. Entre os fatores que têm favorecido a implantação do impacto de políticas de melhoria da qualidade regulatória dentro da Anvisa, está o fato de nós termos criado um órgão específico dentro da agência, que é o Nureg, está pintado de vermelho ali embaixo, que é um núcleo de boas práticas regulatórias e que gerencia tanto a avaliação de impacto regulatório, quanto outros instrumentos de governança regulatória que a Anvisa tem. E dentro do planejamento estratégico da Anvisa, que ainda está em discussão, mas deve ser ainda esse semestre levado à diretoria colegiada, é muito possível que do planejamento estratégico surja uma diretoria, entre as cinco diretorias que a Anvisa tem, uma diretoria dedicada exclusivamente à gestão da qualidade regulatória dentro da Anvisa. Logicamente, essa diretoria não vai ter o monopólio da produção de normas, mas ela vai cuidar para que, em toda a produção normativa, os instrumentos de boas práticas regulatórias, que vão desde avaliação de impacto, passando pela agenda regulatória, passando pelas consultas públicas e audiências públicas, sejam observadas na medida do possível para garantir a qualidade regulatória e uma maior adesão da sociedade, de uma forma geral, às normas produzidas pela Anvisa. Bom, de uma forma razoavelmente completa, é essa situação em que a Anvisa trabalha com avaliação de impacto regulatório e, na sequência, estou à disposição para aprofundar qualquer ponto que seja necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jaime, pelas considerações da Anvisa. E agora, eu te passaria a palavra, como um acordo entre o doutor Nelson Ubner e o Manuel, que pediu para ficar por último, para o doutor Nelson Ubner, para as considerações da Anel. Bom dia a todos. Eu prometo que eu vou gastar só 10 minutos aqui para falar meus 30 slides, então, cada um, 20 segundos para cada um, já calculei, a gente consegue passar aqui muito rapidamente pelo tempo e não ficar cobrando tanto aqui. Bom, primeiro, eu queria agradecer, principalmente, a equipe do ProReg, que acho que tem nos ajudado a todos aí, nesse trabalho de melhorar as nossas práticas regulatórias no país. O Helder fez uma introdução muito interessante, que seja, estamos todos nós, no máximo, a Anel é a mais antiga das agências reguladoras no Brasil, estamos chegando na adolescência, estamos com 15 anos de idade, então, acho que tem muito o que aprender. Eu acho que seria esperar uma certa insegurança, umas certas dúvidas que nós temos, e eu acho que isso é de uma maneira geral, eu acho que falta ainda uma discussão, inclusive, mais ampla dentro do governo, tem uma série de questões, tem um projeto de lei que muda toda a estrutura das agências reguladoras, está no Congresso Nacional já há uns dois ou três anos, e, no fundo, eu acho que é extremamente salutares para o país, porque eu acho que se ele tivesse sido, em quantos anos? Sete. Sete anos, desculpe aí, eu errei o prazo. Mas, acho que se ele tivesse sido aprovado no primeiro ano, nós teríamos, talvez, feito grande mal para o país. Eu acho que esse tempo lá de maturação nessa discussão, nesse debate, e entre nós mesmo, sobre o papel, o equilíbrio adequado entre o papel político, o formulador da política e o papel da agência reguladora, isso vai nos ajudar também a estabelecer qual que é exatamente esse nosso papel. E essa nossa discussão está indo nessa direção. Eu acho que o PROREG nos ajudado bastante, foi bastante falado da doutora Adélia, que acho que tem sido um elemento chave para nós discutirmos esse tema em cada uma das agências, nos ajudado muito com a sua experiência vasta nesse assunto. E eu gostaria de colocar um pouco do que o Eduardo já colocou, dessa história das agências. Ou seja, somos realmente muito novos, estamos ainda aprendendo muito a fazer isso. E a gente tem, para você for olhar, porque, vamos começar mais a discutir sobre a avaliação de impacto regulatório, mas para que fazer isso? Vamos fazer primeiro uma avaliação de impacto regulatório para saber se deveríamos fazer uma avaliação de impacto regulatório. Então, aí, nós acabamos descobrindo isso a partir das nossas próprias experiências, talvez experiências negativas. O ANEL tem uma... tenho certeza que a gente tem tudo que a gente já relaciona pelo mundo aí, uma experiência prática em termos dos seus processos de deliberação, de decisão muito avançados e que tem poucos locais no mundo. Ou seja, mesmo com as agências americanas, acho que tem poucas agências que já têm um processo decisório como a gente tem. Ou seja, toda a decisão, toda, sem exceção da diretoria da agência, a diretoria colegiada, se faz através de um processo de deliberação em reuniões públicas, a partir de um processo que é relatado por um dos diretores, que também é sorteado em reuniões públicas. O seu sorteio é público, transmitido pela internet, já botamos lá, que antes era feito pelo computador, dava dúvida, botamos lá agora aquelas coisas de bingo com uma bolinha bem grande, para o número do cara passar que é público. Um diretor não tem ascendência sobre nenhuma área direta da agência, ou seja, ele não tem o comando direto da agência, ou seja, quando todos os processos são devidamente preparados, estruturados, e isso nos permite dar um nível de transparência grande. Ou seja, porque todo processo que é deliberado tem que ser constituído, tem que ser formado, eles são publicizados, são colocados, então, a conhecimento de qualquer um e todas as nossas reuniões são transmitidas pela internet e gravadas. Ou seja, qualquer fiscalização, qualquer dúvida que tenha respeito das nossas decisões, podem ser solicitadas da ANEL, qualquer cidadão, qualquer órgão de fiscalização, estão todas as nossas decisões ali gravadas, além de, obviamente, escritas. Então, apesar disso, a gente sente que tem uma série de questões que às vezes a gente faz, todas as nossas resoluções, quer dizer, os nossos regulamentos são precedidos de consultas e audiências públicas, algumas bastante demoradas. Pode passar, por favor. Por exemplo, nós fizemos, tem uma resolução nossa, que é essa resolução de 414, que é mais ou menos a Bíblia do Consumidor de Energia Elétrica. Praticamente, nós ficamos dois anos fazendo, fizemos duas audiências imensas em diversas regiões do Brasil, primeiro só documentais, primeiro recebendo documentos de todo mundo, fizemos reuniões em diversas áreas, fizemos isso tudo, discutimos amplamente, quando estávamos terminando o processo, abrimos novamente para uma audiência pública, para o Brasil inteiro, para nova consulta pública. Aí, enfim, fechamos um processo depois de quase dois anos. E, para nossa surpresa, quando a gente implanta isso, imediatamente começamos quase a gerar uma guerra civil no Brasil, porque tinha alguns aspectos dessa resolução que mexia com interesses e alguns tiveram impactos muito fortes em prefeituras, que a gente obrigava, até a partir de um comando constitucional, a transferência dos ativos de iluminação pública para todas as prefeituras no Brasil. E isso, para algumas prefeituras, que tinha isso tudo sendo feito pelas empresas de energia, e muitas que tinham que ter esse econômico, continuar fazendo esse processo. Mas, o fato é que, em duas, três semanas, nós temos chamado aqui todo o pessoal de articulação do Prazo Planalto para fazer reunião com os prefeitos, fomos convocados para audiências públicas na Câmara Federal, porque estava tendo uma verdadeira revolução no país pela crise que nós causamos pela nossa resolução 414. Além desse aspecto, teve outros aspectos nessa mesma resolução, que imediatamente nós tivemos que suspender o efeito, ou prolongar, ou adiar algumas datas de implantação disso e tudo, para abrir de novo todo um processo de discussão com alguns elementos-chave desse processo. Então, isso nos alertou, nós temos que ter algum mecanismo que nos alerte para isso. Teve uma outra resolução nossa, que é aquela chamada de TURS-IG, que é uma tarifa, na verdade, de uso de um sistema de distribuição por geradores. Também passamos por um vasto processo de audiência pública, definimos, publicamos como é que ia ficar as tarifas, o impacto que ia dar nisso aí, discutimos, a diretoria, com as equipes técnicas aí, nosso superintendente dando uma risadinha ali, que está ali sentado ali, porque discutimos profundamente, gente, mas aí, vocês analisaram tudo, não, está tudo bonitinho, o modelo está perfeito e tal, está bom aí. A gente tinha dúvidas, levamos e aprovamos. Acabamos de aprovar, começamos a receber as ligações, primeiro, do governador do Mato Grosso, do STF, vocês acabaram com toda a possibilidade de colocar usinas, pequenas centrais de elétrica no meu estado, por causa dessa resolução de vocês aí. Ou seja, fizemos todo o debate, toda a discussão, audiências públicas, mas não fomos capazes de transmitir para a sociedade determinados elementos, impactos que aquela resolução, aquele regulamento nosso vai causar para a sociedade e, com isso, não soubemos avaliar isso, fizemos a resolução e tivemos que retroceder. Voltamos de novo, voltamos para a prancheta, começamos a discutir tudo de novo para ajustar isso. E aí, vamos aprender a fazer isso, estamos aprendendo. A gente, com certeza, a gente tem um fórum de dirigentes das agências federais, a gente tem trocado muitas experiências, eu acho que a Anvisa já avançou bem mais que a gente, nesses aspectos, até no aspecto mesmo, até dessa possibilidade de interação com a sociedade, então, a gente tem aprendido muito com essas experiências. Ainda não temos nem o nosso modelo, que eles já têm, assim, eu vou discutir com eles depois, como é que até que eles classificam esses níveis de impacto aí, esses modelos todos, que é isso que a gente está procurando, como a gente avaliar isso. Então, agora, nós fizemos, então, um modelo piloto, por favor, passando, de avaliação que, basicamente, está voltado para a implantação de um medidor eletrônico no Brasil. Aqui, agora, está muito na moda, vocês vão ver, fala demais disso aí nos próximos anos, que é o estado de smart grid, as redes inteligentes e que, de fato, vão dar um salto muito grande na relação do consumidor com o uso da energia elétrica, na relação com as empresas, com as agências, e tudo mais. Agora, essas redes inteligentes são implantadas, mundo afora, têm sido implantadas aí, com diversos enfoques. Você pegar nos Estados Unidos, cada estado tem um enfoque diferenciado, você pega estados que, unicamente, foram implantados esses medidores com o objetivo de supervisionar as relações comerciais de agentes, lá eles têm o que se chama do retail, que é um comercializador final, quer dizer, a empresa distribuidora, não é ela que vende energia para o consumidor final, o consumidor final pode comprar a energia de qualquer um gerador, ela paga, ela recebe o fio dela aí, quer dizer, o custo de usar a sua rede. Então, eles já implantaram esse modelo para poder gerenciar todas as relações comerciais. Outros estados americanos, a própria Califórnia, implantou muito mais no sentido de buscar uma eficiência energética no uso da energia. Eles têm um consumo per capita, quase dez vezes um consumo médio brasileiro, usaram esses equipamentos para criar modalidades tarifárias, refeitos disso aí, e sinais para o consumidor, para que ele buscasse o uso eficiente da energia. Em poucos anos, a Califórnia praticamente reduziu quase a metade o consumo médio de consumo de energia. Então, é fundamental, é importante o uso desse equipamento. No Brasil, temos um outro enfoque, que é a nossa preocupação, que só colocou rapidamente para ver, que é a questão da qualidade da energia. E a gente sofre muito na agência, porque somos responsáveis pela qualidade da energia, temos que cobrar cada um dos agentes, temos que definir metas para isso funcionar, para eles atuarem. E nós vemos, então, alguns indicadores que a gente mede, por exemplo, esses dois indicadores, que é a duração média de falta de energia para cada consumidor brasileiro e o número de vezes falta de energia na residência, que praticamente nós estamos patinando há quase dez anos aí no Brasil, a gente não consegue abaixar esses indicadores. Então, temos que dar os sinais regulatórios adequados para que isso aconteça. E nós entendemos que esses equipamentos, essa mudança tecnológica, vai nos propiciar essa mudança nessa direção. Por favor, rapidamente, senão você vai começar a me cobrar já. Como é que nós estamos fazendo isso na agência? Na verdade, nós criamos, por um ex-projeto piloto, um grupo multidisciplinar, reunir em diversas áreas. Fizemos isso ao longo do segundo semestre, praticamente do ano passado, e com discussões internas na área, para que esse exemplo que nós estamos gerando, isso a gente possa levar realmente para as outras atividades, definir, com os níveis, esses níveis, onde deve fazer essa avaliação de pacto de relatório, onde não deve fazer e qual o resultado dela. Por favor, pode passar aqui. Quer dizer, basicamente, o resultado final, quer dizer, tinha uma série de palírios intermediários, a ideia é chegar, por exemplo, no final, que nos avaliaram e botaram uma série de alternativas. Primeiro, a não intervenção, não vamos fazer nada, deixe que a coisa aconteça. Ou seja, a evolução tecnológica vai trazer, o pessoal vai botar os medidores, vamos gerenciar do jeito que a gente quiser. E a coisa mais difícil para nós, brasileiros, a gente vê que nisso os americanos são muito melhores que nós, eles conseguem dar preço para tudo, então, tudo eles conseguem ver e fazer uma avaliação. A gente tem uma dificuldade louca, então, a gente tem que fazer todas aquelas avaliações, igual a Visa colocou bem aí, de impacto social, do impacto econômico, de tudo. Mas, no econômico, a gente tem muita dificuldade de a gente avaliar como a gente bota preço nisso, e a nossa equipe sofreu muito para fazer isso. Mas, conseguimos botar um primeiro dado com a série de premissas que a gente usou, de não fazer nada, primeiro botar um medidor que só meça os elementos básicos de consumo de energia, que a gente chama de energia ativa, reativa, demanda e tudo. Depois, um medidor, gente, eu estou botando um medidor hoje, um medidor eletrônico, ele já tem a capacidade de eu medir, por exemplo, qualidade. Porque, quando a gente mede hoje, a NEO criou, por exemplo, um regulamento para exigir o cumprimento de qualidade das empresas distribuidoras, que agora a gente não multa mais empresas quando ela não atende aqueles índices de qualidade. A gente definiu índice de qualidade para cada região das áreas de concessão. Só que a empresa, quando não atinge aqueles índices, então, o índice é um indicador individual para cada consumidor. Quando a concessionária não atinge aquele índice que tem que atender na casa de cada um de nós, ela devolve para o consumidor, ela paga uma indenização pelo serviço mal prestado. Então, ela paga isso para o consumidor. Aí, quando a gente fala isso, divulga isso, e na conta de energia de vocês, vocês nunca observaram isso não, porque a gente não lê conta de energia. Mas tem lá tudo publicado lá, qual que é a meta desse DIC, FIC, DEMIC, que é a duração máxima, a frequência, o número de vezes que ela pode desligar no mês e a maior duração também. E depois, o que é que ela atingiu. Mas, e aí, como é que a gente mede isso? A gente mede, avaliando, obrigando a empresa, certificando processos, auditando os processos que as empresas fazem isso. E, fundamentalmente, nós queremos, com esse regulamento, é que os consumidores todos do Brasil sejam um braço nosso na fiscalização da qualidade do serviço. Mas, se ninguém ler na continha lá e saber se realmente atendendo, eu vejo a minha lá, que, às vezes, eu ligo para o cara da empresa aqui, você, ó, meu DIC aqui, FIC, só vem zero aqui, mas desligou aqui no mês passado. Tem uma coisa errada no processo de medição. A gente manda a fiscalização lá para ver o que está acontecendo. Mas, com esse medidor, a gente pode fazer isso, porque eu vou ter um medidor eletrônico que ele vai identificar para mim cada interrupção de energia, o tempo, tudo certinho, e mandar essa informação, primeiro, diretamente para a concessionária, que vai melhorar muito o sistema de atendimento e operação da empresa. E para o próprio regulador, que vai ter automaticamente medido todos os indicadores, não vou precisar de fiscalizar mais ninguém, porque eu vou ter esse dado automaticamente. Então, isso, para mim, é fundamental. Mas, para isso, eu tenho uma última etapa, que é esses medidores todos que estão colocados, eles também têm um módulozinho de comunicação, que comunica via rádio, via um sinal de celular, via usando a própria rede, então, nós vamos discutir todas as tecnologias, que ele comunica isso tudo. Mas, nós colocamos isso aí, nossa aqui, preservação de impacto regulatório, o senhor, gente, esquece. Para eu colocar esse que me interessa, que é tudo aí, o meu valor presente de liquididade está absolutamente negativo. A gente não consegue, não consegue viabilizar isso, ou seja, eu teria um impacto na tarifa muito elevado, porque isso é pago pelo consumidor, na estrutura que estou colocando. Bom, mas e aí? Enterramos o processo e voltamos para a primeira opção da não intervenção, que é aquela da positiva, né? O estado da positiva. Não, acho que não, esse não é o caminho. Primeiro que é irreversível, gente. Isso seria como a gente querer barrar a internet no Brasil. Isso vai acontecer com a gestão da gente ou não. Então, o que nós temos que fazer? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, por favor. Então, acho que a avaliação de impacto, por favor, pode passar mais uma? A avaliação de impacto regulatório, nós vamos colocar isso. Primeiro, é inexorável. Vai acontecer em plantas das redes inteligentes, que a tecnologia vai chegar. Hoje, para a avaliação daqueles custos que nós colocamos, com certeza a gente fizemos, segundo o pessoal, que eles até moderaram. Botaram até um preço mais baixo. O preço poderia ser mais alto hoje. Mas, não tenho dúvida nenhuma que os preços dos equipamentos vão despecar, à medida que a tecnologia entra, que você consegue desenvolver isso, principalmente no país. Então, para começar, a redução de custos de equipamento é essencial. Para isso, vai precisar de toda uma articulação. Esse projeto é muito maior do que a agência. Então, nós fizemos, por exemplo, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, estruturamos tudo isso. Então, agora vamos levar, vamos levar para discutir, vai ter que ter um esforço articulado ali, que nós temos ações que vão desenvolver diversos ministérios, até de ciência e tecnologia, para desenvolver tecnologias e equipamentos, indústria e comércio, articulação com indústria, para permitir o quê? Uma redução de custos. E, à medida que a gente define um plano de implantação progressiva desse equipamento, garante uma compra, gente, nós estamos falando isso aí, comprando medidores, que ficarem baratinhos aí na faixa de 300, o resto do medidor. Nós estamos falando em colocar 70 milhões de medidores, só de medidor, estão vendo o nível de investimento que a gente tem no país. Além de toda a infraestrutura de redes e serviços que vão ser colocados à disposição, à medida que a gente tem esse serviço. Então, precisa de toda uma articulação muito grande. Agora, sem o sistema de comunicação, eu não consigo. Comunicação é o mais caro deles. Agora, como é que eu faço isso? Ora, esse medidor, por exemplo, lá, se pegar na Califórnia, lá, esse medidor já está medindo, lá, às vezes a empresa é a mesma. Mede energia elétrica e mede gás. Por que eu não posso medir a água também? Eu posso no mesmo medidor, que é um equipamento eletrônico, que recebe o sinal dos diversos serviços que eu tenho. Eu já posso medir gás nas grandes cidades, que tem gás canalizado, distribuído, o pessoal de São Paulo está aí. Poder medir a água, que esse é quase universal também nas nossas cidades. E aí, o nosso custo de comunicação e o nosso medidor já caiu, pelo menos para a metade, ou quase um terço aí dos equipamentos. Agora, tem uma série de outros serviços que podem ser compartilhados, desde serviços de ampliação de banda larga, mas só do Ministério das Comunicações já nos chamou, que quer discutir conosco. Como é que faz para integrar a banda larga nesse mesmo serviço, usando o mesmo equipamento? Acabou, não é o último. Com esse mesmo equipamento, então, acho que isso aí é a forma que a gente vai colocar. E aí, sim, levar isso aí para uma discussão mais ampla com diversos atores, então, no governo e buscarmos alternativas de implementação. Ou seja, a avaliação de pactos relatórios não traz isso. Primeiro, como é que custa isso? Dá para fazer isso aí? A NEO, por exemplo, já tinha lá, colocamos em audiência pública, já definimos uma especificação mínima desse medidor, o que a gente precisa, já que o meu enfoque é garantir e melhorar a qualidade no Brasil, fizemos essa especificação, agora vamos ter que fazer outro. Como criar um regulamento para implantar isso? Aí vamos ter que envolver todos os atores para a gente conseguir fazer isso. E acho que é essa experiência que a gente quer colocar. A gente pretende agora continuar o nosso processo, esse ano, fazendo mais um conjunto, vamos fazer mais três projetos pilotos de avaliação de impacto regulatório. Eu acho que quase todas, quase todas mesmo, as decisões nossas na agência têm impacto. Isso não tem como. Eu estou falando aqui de saúde pública, de telecomunicações, de petróleo, de energia elétrica, tudo, qualquer, quer dizer, decisão, por menor que seja na agência, tem impacto na sociedade brasileira, tem impacto no cidadão. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz. No mínimo, o que a gente tem que ter, aprender a fazer isso aí, usar adequadamente essas ferramentas e aí sim tentamos, pelo menos, melhorar, melhorar mesmo, criar o impacto das nossas decisões, dos nossos regulamentos para a sociedade brasileira. Acho que é um pouco da nossa experiência, nós estamos começando, engatinhando, mas contamos aí com a ajuda de vocês e para a gente continuar melhorando as nossas práticas regulatórias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson Rubner. E vou só, antes de passar a palavra ao doutor Manuel Rangel, só para justificar o doutor Bruno, terá que se ausentar antes do término dessa sessão, porque tem uma reunião agendada com o ministro da Saúde, então ele pede já, antecipadamente, desculpas, que terá que se ausentar em breve, aí não poderá participar do rodado de debates. Doutor Manuel Rangel, por favor. 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 Obrigado.